A quem dessa semana já está chegando nas bancas de todo o Brasil com uma seleção incrível de reportagens. A começar pela reportagem de capa com a Letícia Spiller, que se despede nesta sexta-feira da personagem Soraia, na novela I Love Paraisópolis, e nos conta aqui como foi gostoso fazer essa personagem, como é que ela durante esse período conciliou a vida doméstica com a vida profissional, fala da delícia que é pra ela toda noite, fazer questão de botar a filhinha, a Estela, de quatro anos na cama, ler uma historinha antes, da convivência com o marido, da convivência com o filho mais velho, Pedro, filho do ex-marido dela, Marcelo Novaes, enfim, uma entrevista onde ela fala um pouco de tudo e você vai adorar saber. Temos uma matéria linda com famosos e seus pets, já avisando sobre uma novidade. No próximo dia 18 de novembro, acontece aqui em São Paulo a primeira edição de um evento do Quem Apoia. A gente vai fazer um grande leilão com objetos doados por celebridades e reverter todo o dinheiro levantado para a construção de uma maternidade no Instituto Luiz Amel, que atende cachorros e gatos, não só abandonados, mas também vítimas de maus-tratos. Em entrevista exclusiva, a Carol Castro nos conta como superou a recente separação, o fim do casamento dela e como que ela cuida de se fortalecer emocionalmente, fala da convivência na casa dela, com avó, com tios, moram todos ali na mesma rua. Uma entrevista gostosa em que ela realmente abre o coração. Depois do sucesso do São Paulo Fashion Week, a gente traz uma matéria contando tudo sobre as tendências de beleza da próxima estação. E ensina você a fazer as tranças que são o penteado da vez, a fazer um make natural que usa uma base leve e um corretivo. E um evento incrível, que teve o apoio de quem? Um Domingo Zen, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Todo mundo fazendo yoga. Eu sou fã de yoga, acho que depois dessa matéria você também vai ficar. Quem acontece já está nas bancas, e também, é claro, no site 24horascomvocê, quem.globo.com Nas redes sociais, e aqui você assina o nosso canal.